E aí, meus irmãozinhos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo de comprinhas, já vou testar também porque eu comprei maquiagem, mas eu trouxe com pouca maquiagem, então já vou mostrar no vídeo de comprinhas. E é isso. Então vamos direto ao ponto. Eu fui para São Paulo com meus pais, que minha mãe trabalha como lojista, e a gente busca mercadoria em São Paulo. E eu fico com eles dessa vez, então eu comprei algumas coisinhas para mim. Vou mostrar para vocês. Começar com as maquiagens, ok? Eu comprei esse serum de gotas de encantamento de regulador de oleosidade da Ruby Rose Cosmetics. Eu tinha caixinha de tudo, gente, mas eu estava organizando meu quarto hoje, eu acho que na bagunça meio que botei fora, então não vou ter caixinha de algumas coisas. Mas tá, vamos continuar. Ele é para controlar a oleosidade. A minha pele não tá tão oleosa hoje, depende muito do clima. Então, né, eu vou passar duas gotinhas dele no meu rosto, porque como a minha pele não tá oleosa, ela tá mais seca. Eu tenho medo de ficar muito seca e eu comprei mais outra coisa que eu quero mostrar para vocês. E ela já é mate, então, né. Vamos espalhar aqui. O cheirinho é bom. Não separece para dar diferença na hora, mas como a minha pele não tá valiosa, não deu para ver muita coisa, né, de diferente. A outra coisa que eu comprei, gente, foi esse Soft Matte, que é uma bruma fixadora e o efeito dela é mate, também é da Ruby Rose. Gente, minha pele vai ficar tão seca, mas tão seca. Acho que tem que agitar antes de passar. Ó, tem que borrifar a 25 ou 30 centímetros do rosto. Acho que é assim, então. Tem que estar de olho fechado. Quantas borrifadas era para dar? Tá, não tem aqui. Mas eu dei algumas, sei lá quantas aí. E bom, vamos esperar uma secadinha. Gente, eu comprei essa máscara de carvão ativado, que ela fecha os poros. Eu devia ter usado antes, mas ela tem que esperar 20 minutos a 30 minutos para secar. Não, 30 minutos mesmo. E eu não estou com muita paciência hoje. Mas eu já testei ela. Ela não sei se... Ai, sei lá, que eu nunca vi diferença nessas coisas. Talvez eu que esteja errada. Mas a nossa próxima coisa que eu comprei foi a base da Mari Maria. E eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz quando eu vi. Ela custou R$55. Essa daqui é a Claro 2, que é o meu tom. A Beige Claro 2. Então, sim. Como eu vejo essas youtubers todas e blogueiras testando, eu vou dar uma testadinha nela rapidão. Eu já testei ela, já usei ela há alguns dias. Vou testar com vocês agora, testar, né? Vou fazer assim, ó. Como ela já vem com a pontinha estilo corretivo, eu vou passar assim. Como é feito da LeMatte, o bom seria passar um hidratante, que é o que eu faço. Eu faço um hidratante. Mas como eu não comprei hidratante, eu vou testar aqui com vocês sem hidratante. A gente fica melhor. Desse lado aqui, eu vou passar com o pincel e do outro eu vou passar com a esponjinha. Eu não gosto muito de passar com a esponjinha, gente, mas eu vou testar com vocês. Então, eu vou passar com a esponjinha. Você pode ver que eu ainda consigo ver levemente as minhas sardas. Ela é uma base média, cobertura média. Eu ainda não testei passar ela com esponjinha. Vou testar agora com vocês. Eu vou pegar essa esponjinha aqui. Olha com a esponjinha agora. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha só. Eu não consigo me adaptar com a esponjinha, porque ela vai passando e vai tirando o produto da pele. Não sei se é porque eu faço errado, sei lá. Eu não consigo me adaptar direito. Olha só. Não sei. A base com a esponjinha eu não gostei muito. Acho que fica melhor com o pincel. Não sei se é porque eu não sei aplicar com a esponjinha, sei lá. Mas eu prefiro com o pincel. Olha. As duas. Ah, mas tá bom. Tá bom. Tá ok. Eu comprei também, gente. Ai, calma não. Calma, calma. Quero fazer aquele teste que as blogueiras fazem espirrar água. E a água foi grudando. Calma. Aqui dentro tem água. Eu vou espirrar no meu rosto. Gente. Olha. Ai, tá que nem esse bloqueiro. Gente, eu não tô fazendo teste de pegar uma toalha normal mesmo. Porque eu só queria ver a água assim, grudadinha. Mas aparentemente fica tudo ok com a base. Então, vamos continuar com nossos testes. Comprei também essa palhetinha da Ruby Rose. Essa aqui, ela é Sheck Flush. E ela vem... Ela é mais de contorno e blush. Pelo que eu estou vendo. E iluminador também. Então, vamos usar. Eu não comprei pincel. Na real, eu comprei um pincel. Mas ele é de sombra. A gente vai usar daqui a pouquinho. Então, eu vou pegar um pincel normal. Vou pegar esse daqui mesmo. Só pra fazer um contorno. Eu vou usar esse daqui, gente. Eu vou dar uma sopredinha. Ver como é a pigmentação. Então, vamos lá. Esse daqui eu ainda não tinha testado. Esse daqui é bonito, né, gente? Olha, gente. Até que eu gostei pra contorno. Vamos vir com o blush, então. Vou arriscar nesse rosa aqui. Bem rosa. Não costumo gostar de blush rosa. Mas, vamos dizer, vamos arriscar. Olha, parece ser bem pigmentado. Olha. Ficou um rosinha bem sutil, eu acho. Claro, eu acho que no meu dia a dia eu vou usar mais esse daqui. Que é o mais pêssego. Eu gosto mais de blush desse tipo. Mas esse rosa também, tipo, pra casa a gente vai numa festa. Coisa do tipo assim. Que tu quer ficar mais cheguei, sabe? Ele vem mais isso daqui. Que eu acho que serve pra fazer o olho também. Ou de iluminador, né? Vou vir agora com esse pincelzinho e eu vou testar os iluminadores da paleta. Eu vou testar esse aqui que é mais dourado pra ver como que ele é. Esse aqui é o champanhe. E esse outro aqui é o rosê champanhe. Vou testar o champanhe mesmo que é mais douradão. Nossa. Gente, esse aqui é a minha nova paleta favorita de iluminadores. Vou testar o champanhe, o rosê champanhe. Gente. Olha isso. O brilho. Gente, amei. Eu acho que isso aqui não é iluminador. Eu acho. Mas eu amei muito. Aqui eu misturei os dois, ó. Tá aqui no meu nariz. Então tá. Essa paleta aqui tá aprovadíssima. Até então, todos os produtos estão aprovados. Eu gostei de tudo. E agora, gente. Eu comprei também essa outra paletinha aqui da Louis Zanzi. Que eu já tenho ela. Só que eu tenho a outra cor. Eu tenho essa daqui. E eu gostei muito, muito mesmo. Aí eu resolvi comprar essa outra. Os glitters dela são muito bons. Não é aquele glitter que, sem interesse em falar mal. Mas, ó. Olha essa paleta aqui, Galaxy, da Louis Zanzi. As duas são da Louis Zanzi, mas uma ela caprichou mais que a outra. Olha só. Dá pra ver nitidamente que o glitter é só em cima e embaixo é só um gel. Amores, a Louis Zanzi, essas paletas não adiantam nada pra gente. A gente gosta de paleta sim. Essa daqui tá até lacradinha, gente. Eu vou abrir com vocês. Tô ansiosa pra testar. Eu vou fazer um olho bem básico com ela. É só pra gente ter uma noção mesmo, ó. Ela é muito linda. Eu peguei uns glitters que eu não tinha. Que são muito bonitos também. Tô pensando em fazer uma basicona. Básicas. Ó, pegar essas duas cores aqui. Essas daqui já são da outra paleta. Eu acho que, na verdade, a única diferença da outra paleta é essa daqui. E esses glitters aqui. Esses dois aqui. Porque esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E esse daqui já tem na outra paleta. Mas eu vou fazer uma make com esses aqui. E esse glitter rosé. Que ele aparentemente é muito bonito. E, gente, e de pincel, o único pincel que eu comprei foi esse daqui, que é pra sombra. De esfumar. Ele é da Macrylan. E é o número 906. A letra W. Não vai focar. Tenho certeza que não vai focar. Mas dá pra ter uma noçãozinha, né, gente? Então bora começar a fazer. Eu vou vir com esse daqui, que é o mais escurinho. Pra fazer o fundo. Essa paleta, eu não tenho muito o que avaliar. Porque eu sei que ela é muito pigmentada. Eu sei que o glitter dela é maravilhoso. Tô testando mais as cores mesmo, sabe? E o pincel, né? Vamos vir com esse outro aqui, que ele... Eu não sei de que marcar. Comprei na internet. E eu vou vir com esse rosinha aqui. Pra fazer a parte interna do meu olho. Ele é um rosinha. Ele tem tipo aquele prisma. Claro que não é um prisma estilo... Huda Beauty, né, meus amores? Mas ele tem um brilhozinho legal. Olha, ficou bem básico, gente. É só pra vocês verem como que é as cores. E agora eu vou vir com o rosa. Rosa aqui. Eu vou aplicar ele com o dedo, gente. Porque eu limpei meus pincéis ontem. E eu não quero sujar eles. Ah, mas eu vou sujar uma hora ou outra. Então eu vou sujar agora. O rosa é esse daqui, que ele é bem antiguinho que eu tenho. Bem velhinho. Mas ele é da pontinha que eu gosto pra passar glitter. Então eu vou usar ele. Olha isso. Gente, essa paleta é sensacional. Dá pra fazer tranquilo, um cut bem marcado. Porque ele pega bem o glitter. Olha. Não vou fazer muito profissional, porque a gente tá só testando hoje. Mas um dia, se vocês quiserem, gente, posso gravar um vídeo só com essa paletinha e com aquela outra. Aí eu faço uma make cada um. O que vocês acham? Bora continuar. Bora continuar. Comprei também essa cartela aqui da Hello Mini, que vem 30 pares de cílios. É 30? 10 pares. 10 pares. Eu que paguei 30 reais. Vem 10 pares de cílios. E é um mais lindo que o outro, gente. Eu não sei nem escolher direito. Olha isso. São todos estilo 3D. 100%... São todos 3D, no caso. 100% artesanal. Olha. Eles são muito, muito bonitos, gente. São todos modelos diferentes. E eu também comprei a colinha de cílios da Macrylan, só que na cor preta. Eu não costumo usar a cor preta, acho que eu comprei até por engano. Porque eu sempre mancho meu olho quando eu uso a cola de cílios preta. Mas vamos testar. Eu vou testar os cílios também. Esse daqui. Enquanto os cílios vai dando uma secada, eu vou passar rímel. Passei. Gente, e pra finalizar as comprinhas de maquiagem antes de colar os cílios, eu comprei esse gloss da Max Love, que ele promete aumentar os lábios. Eu não vi diferença nenhuma, pra falar a verdade. Mas se diz que promete, quem sou eu para dizer o contrário? Vou passar o gloss. O cheirinho dele é mó bom, gente. Ó. Vamos fazer uma comparação até o final do vídeo, como que vai estar a minha boca. No início, ela está assim. Vamos ver se no final ela vai estar maior. Já vou botar os cílios aqui, gente. Que eu tô louca pra mostrar as roupas que eu comprei pra vocês. Então, amigos, eu quero contar um negócio pra vocês. Deixei os cílios secar por muito tempo. Fazer minha sobrancelha rapidão, gente. E eu já falo com vocês. Deu, fiz bem rápido. E já vou colar os cílios pra ver se ele seca bem rápido mesmo. A cola no salto, no caso, né? Tô falando tudo errado, que saco. Gente... Ó, que ódio! Eu vou desistir de colar os cílios pro X. É que sabe o que é, gente? Eu tô com aquelas coisas de last, 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 yes. No olho. E aí, deixa meus cílios mais curvados, entendeu? Tô acostumada a colocar os cílios com meus cílios retos. Aí, quando eu curvo eles, fica difícil. Uma parede na frente. Ó, esse foi. Glória a Deus. Eu ouvi um amém. Foi, Jesus Cristo. Não foi, não. Tá, agora vai. Posso desistir de colar os cílios, gente? Que hoje... Olha. O Make Down, tirando a maquiagem Down. Olha isso. Só tá incomodando. Vou tirar, tá, gente? Vocês já viram como que fica. Essa cola da Macrylan seca muito rápido. Só estraguei minha maquiagem. E eu... Eu, particularmente, não gostei. Porque eu não consigo me adaptar à cola de cílios preta nunca. Curto mais aquela transparente. Que eu acho que fica melhor o resultado. Não mancha. E é isso. Agora meus cílios estão colando. Então, bora para as roupas. É o seguinte. Antes das roupas, vou mostrar essa mochila que eu comprei. Que ela é toda holográfica. E eu nem gosto, né? Achei ela muito linda. Mas o zíper dela é péssimo. Quero só isso me acusar para vocês. Agora vamos para valer para as roupas. Antes de mostrar para vocês algumas... Olha só, eu tô de pijama, né, gente? Porque aqui a gente arruma, no caso, aqui só a parte de cima. Mas continuando. Tem algumas roupas que eu já usei. Então, eu vou deixar a foto do look pronto para vocês. Quando eu for mostrando, beleza? E tem algumas roupas que eu ainda não usei. Que eu vou experimentar e mostrar para vocês. Eu também comprei biquíni. E eu já usei... Não, não usei ainda nenhum. Não, usei só um. Que é o que eu tô usando para fazer meus bronzes, ó. Tô aqui ficando bronzeada. Então, gente, ó. O que eu comprei de roupa foi isso daqui. E... Bora lá. Eu vou começar pelas coisas que eu já usei, beleza? Tem uma calça minha que ela não tá aqui. Que é a calça que eu usei com este cropped aqui. E ela vai estar passando aí para vocês. Uma calça bem bonita, bem estilosa. Também usei com essa camisa este shortinho aqui. Essa sainha jeans, ó. Usei com o cropped que vocês estão vendo aí. Comprei, gente, essa saia mais essa camisa. Que ela fica um conjuntinho muito lindo, muito chique. Eu a amei demais. Comprei, gente, este body mais este short saia. Que eu também já usei. E tá o look aí passando para vocês. Comprei, gente, esta regatinha. Mais este short. Que também tá passando look para vocês. Ah, gente, comprei essa blusinha aqui também. Comprei essa blusinha, gente. É bem fofinha. Ela tem os lacinhos no ombro. Fica bem bonito, bem boneca. E eu acho que das roupas que eu já usei eram isso. Agora eu vou experimentando para vocês. Vou mostrando para vocês como que ficou, beleza? Vamos experimentar, então. Algumas coisas eu não tenho o lookzinho montado. Por exemplo, algumas blusinhas. E eu vou experimentar com essa minha calça de pijama mesmo. Beleza? Não tem problema não, né? Vamos ver. Comprei este croppedzinho aqui, gente. Que ele é só de botar assim. Eu vou botar para vocês verem como que ele fica. Vamos organizar ela. Ó. Ela é assim. Ela é só um topzinho. Tomara que caia. Ó. Fica assim. E eu não tinha quase nada verde. Então eu comprei verde. Eu achei bem bonita. Ver se veio a cor do verão. E ela é bem fresquinha. Olha só. Embaixo ela fica assim. Ó o top faixa. Nossa próxima blusinha. Tem essas... Nossa. Quando eu vi eu pensei... Eu tenho que comprar essa blusinha. Eu tenho que comprar essa blusinha. Que, gente. É uma blusa de glimãozinho. Olha. Ela é muito fofa. Vou esperar para vocês verem. Olha, gente. Ui. Botei virar. Calma aí. Pronto. Olha, gente. Ela é assim. Ela tem duas camadinhas. Tem uma mais comprida. Uma curtinha. E uma mais comprida embaixo. Ela é bem fresquinha. Ela é muito bonita. Ela é amarela. E é uma cor que eu adoro. E ela é de limão, né, gente? Pra que melhor? Pra que melhor? Deixa eu abaixar um pouco mais a câmera. Pra vocês conseguirem ver melhor. Agora sim. Cobrei também, gente. Essa blusinha amarelinha aqui. Eu achei ela bem basiquinha. Bem dia a dia. Vou vestir pra vocês verem como que fica. Gente, olha. Se vocês forem parar pra ver. Bem. O que que tá acontecendo aqui. Ó. Ela é bem transparente. É uma blusinha que eu não sei. Como que eu vou fazer. Porque, ó. Eu coloquei aqueles sutiãs que colam. Aqueles de silicone. E mesmo assim. Dá pra ver nitidamente o sutiã que cola. Alaranjado. O que que eu vou fazer com a blusinha? Eu não sei. Vou ver. Eu acho que dá pra usar ela, sim. Só que eu tenho que comprar um sutiãzinho. Tomara que caia nude. Eu tenho. Tomara que caia nude. Que eu acho que vai ficar certinho com ela. Mas, ó. Ela é bem bonitinha. Só o único defeito é que ela é um pouco transparente. Mas isso aí a gente dá um jeito. A próxima blusinha que comprei foi essa daqui. Que ela é de festa. Ela é toda de glitter. Ela é bem trabalhada. E eu vou experimentar ela pra vocês verem também. Esse top aqui. Atrás dele de zíperão. Vou tirar agora isso aqui. Comprei também este topzinho aqui. Roxinho. Bem delicado. Bem bonito. Comprei bastante coisa colorida, né, gente? Acho que eu não peguei nada preto ainda pra mostrar pra vocês. Ele de cheirinho aqui também. Bem dia a dia. Bem coisa básica. Nossa próxima compra foi este bolizinho aqui de girassol. Que eu vou experimentar pra vocês verem como que fica. Eu já volto. Olha, gente. Cara, eu não tenho muito peito pra acompanhar o boli, né? Certo no caso. Seria usar uma... Coisa de cintura alta pra ficar aqui, ó. Ó, aí fica assim. Tapadinho. Mas ele é este decote assim. Bem bonito. Ó, ele é azul. Atrás dele é fechadinho também. Ele fica bem bonito no corpo. Nossa próxima compra, gente, foi... Esse bode aqui, ele tá engatando e duro. Este bodezinho aqui. E quando eu cheguei em casa eu vi que ele manchou em alguma coisa no carro. Porque lá na hora ele não tava manchado assim. Mas é só dar uma esfregadinha que já sai. Ó, ele é assim. Ele é todo... Parece um algodãozinho, sabe? Vou experimentar pra vocês. Ó, esse aqui até que combinou com a minha calça, ó. Porque já... Ele ficou assim. Ele ficou meio folgadinho, mas não tem problema. Eu não gostei dele igual. Atrás ele é assim, abertinho. Até a metade. Vem com as trancinhas até aqui. Ele é assim, gente. Ele é esse decotezinho aqui em cima. Esse corte. Comprei dois vestidinhos, gente. O primeiro é esse aqui, ó. Olha, gente. Fica assim. Atrás. Achei ele bem bonito. E nenhum tá super em alta. Então, tá ok. Nosso próximo vestidinho é esse daqui, gente. Ele é daqueles basicão, sabe? Lindo. Vou experimentar pra vocês verem como que fica também. Cortou na minha cabeça, mas é pra vocês conseguirem ver o comprimento do vestido, tá bom? Olha, gente. Ele é bem basquinho mesmo. Ó. Aqui. Todo pretinho. De tirinha. E agora, gente, vamos pros looks. Nosso primeiro look, gente, é esta blusinha e esta calça. Vou experimentar pra vocês, pra vocês verem como que fica, ok? Já volto. Ai, gente, ó. Ele ficou assim. A blusinha é praticamente o mesmo caso da blusinha amarela. Só que eu não tô entendendo. Aí, na câmera, ele tá bem mais transparente do que ele tá pessoalmente. Pessoalmente, ele nem tá transparente. Ele tá bem reluzente. A calça, ela é assim, de amarrar. Eu achei essa calça muito linda. Ó, assim, ela atrás. E ela é toda rasgadinha, ó. Ela vem até aqui. Até a meia canela, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E a blusinha também. É aquelas blusinhas, assim, ó. Básica. Que tu pode usar todos os dias. Tô empreendendo os looks, tá, gente? Não é um lookzinho. Eu, no dia a dia, não usaria essa blusinha com essa calça. Mas é só pra eu poder mostrar duas peças de uma vez, tá bom? Nosso próximo look, gente, é este top faixa. E essa calça aqui. Vou experimentar pra vocês. Olha, gente. Olha. O top ficou assim. Essa calça aqui é a calça refletiva, gente. Eu acho que no vídeo não dá pra ver. E ela também tem um zíper aqui, ó. Que eu acho que eu nunca vou usar ela desse jeito. Só que quando estiver com muito calor. E caso eu for pra educação física com ela. Aí eu abro. Aqui. E ela fica tipo shortinho. Se tu for tirar uma foto, tipo, desse jeito. Mas, no caso, ela é assim. Vou fechar aqui de novo. Ela é assim na perna, ó. Fechadinha. Próximo look, gente. É essa blusinha aqui. Mais este short. Eu vou botar essa blusinha com o sutiã que eu também comprei lá. Comprei pensando nessas blusinhas que é um topzinho branco, ó. Ó, gente. Ficou assim o shortinho. Ele ficou meio folgadinho assim. Não ficou aquela coisa esmagando. Ó. Eu amei ele. E essa blusinha, ela é assim, gente. Ela é um cropped, na verdade, né? Ó. Aqui embaixo tá o topzinho, ó. Eu queria que ele tivesse ficado mais à mostra, sabe? Tivesse ficado mais ou menos desse estilo, assim, ó. Acho que fica mais sensual. Mas, como ele ficou normal mesmo, dá pra usar tranquilo. Vamos embora pro nosso próximo look, gente. Essa bermudinha aqui. E essa camisa de abacate. E quando eu pensei, eu necessito comprar esta camisa. Porque ela é de abacate, gente. Ela é linda, né? E eu vou experimentar pra vocês verem como que fica, beleza? Olha, gente, como ficou. Não é uma combinação, nossa. Super linda. Mas, ó. É só pra mostrar mais pra vocês. Shortinho, ele é assim. Ele é muito formalzinho. Bem chiquizinho. Atrás dele é liso, gente. Normal. Vem com cintinho também. Dois bolsinhos. Dá pra tirar aquela fotinha assim. Ó. A camisa aqui. Foca nos detalhes dessa camisa, gente. Até vou me abaixar aqui pra vocês verem. Tá um pouco amassada, né? Tipo, eu botei aqui no mesmo topzinho, tá, gente? Gente, os abacates têm rostinhos horríveis, gente. Olha só. É um sorrisinho bem... Bem assim, ó. Vamos para o nosso próximo look. É esta camisa aqui. Com esta saia. Olha, gente. Ficou assim. A saia, ela não é uma cintura bem alta. Vocês podem ver. Mas ela é bonita. Ela ficou um pouco floxa também. Eu ia gostar mais se ela fosse assim, né? Mas ela fica meio enrugada. Porque ela tem um shortinho por baixo, gente. E aí acaba ficando... Sabe? Um pizinho. Ele vem aqui. Até aqui. Ó. Aqui que eu levantei pra vocês verem a diferença. Ele pegadinho aqui. Atrás ele é assim, ó, gente. Tem um lacinho aqui. E esse é o lookzinho. O próximo look, gente, é esta camisa aqui do Simpsons. E esta saia. Então vamos experimentar. Bora lá. Olha, gente. Ficou assim. Só que o que que eu vou mudar nessa saia? Eu vou tirar esse negócio aqui, ó. Eu vou deixar ela... Ela é bem cintura alta. Eu vou deixar ela aqui, mais ou menos. E aí pode ela ficar bem comprida. E eu particularmente não me gosto nessas saias compridas. E eu vou cortar a barra dela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar. E ela vai ficar assim, cortinha, do jeito que eu gosto. A blusinha do Simpsons. Eu tenho algumas inspirações de looks pra vocês, né, gente? Ó. Gostei bastante desse daqui. É um que eu tô louca pra usar, só que eu não tô usando por causa da saia. Nosso próximo look, gente, é esta blusinha aqui. E este macacão, que na mão tu não dá nada pra ele. Mas quando tu vê no corpo ele fica bem bonito. Ele não combina com aquela blusinha, gente. Não é uma combinação que eu usaria. Mas vou experimentar pra eu poder mostrar as duas peças pra vocês. Olha só, gente. Assim que não dá nada. Até que ficou legal, né? Essa blusinha com essa coisa. Eu não tinha experimentado assim. Ó. Aí tu vai pegar aqui e vai puxar, vai puxar, vai puxar. Puxar. Vai amarrar. E ele fica assim, gente. Muito fofo, né? Acho que fica mais fofo ainda. Deixa eu dobrar aqui embaixo. Olha. Eu acho que eles macacãozinhos muito na minha cara, gente. E esse lookzinho aqui ficou muito bonitinho. Eu imaginei que não ia ficar legal, mas ficou muito bonitinho. Gente, mano. Nosso último look, eu acho, é esse macacãozinho aqui que eu vou experimentar pra vocês. Eu já volto. Olha, gente. Ele fica assim. Ele fica bem fofinho, ó. Aqui atrás ele fica assim. Vai trançadinho, ó. Eu amei esse lookzinho. Achei ele bem fofo. Dá pra sair em vários lugares. E, gente, de roupa, de dia a dia, de festa, as coisas, é isso. Eu vou mostrar pra vocês os biquínis. Eu sei que não tá pra mim a minha cabeça, gente, mas o importante é pra vocês verem o meu look, beleza? Começar com os biquínis. Eu vou vir com um biquíni branco agora pra vocês verem, gente, como que ele fica. E eu já volto. Gente, ó, primeiro biquíni, esse branquinho. Eu vou tirar o bojo dele, que eu prefiro biquíni sem bojo. Ó, fica assim. Vou mostrar só na frente, gente. Que vai que o YouTube entenda mal o que eu tô querendo mostrar, né? Mas, ó, ele ficou assim. Normal. Eu vim agora com o meu maiô, gente. Comprei um maiô. Não dá pra ver direito na mão, mas eu vou mostrar pra vocês no corpo. Olha só. Ai, esse aqui foi um dos que eu mais gostei, gente. Achei lindos as cores deles. Estão lindas. Ó, ele tem dois jeitos de usar também. Ele tem um jeito de usar que é assim, presinho, ó. E tem um jeito de usar... Que tira essa cordinha que prende ele. E aí tu pode usar ele assim, de tirinha. Achei lindo, lindo, lindo esse daqui, gente. Agora eu vou pra pior aquisição que eu fiz nessa viagem. Vou mostrar pra vocês como que fica no corpo esse biquíni aqui. Nossa senhora, nossa senhora. Gente, olha só. A expectativa desse biquíni era aqueles biquíni tambem. Que as pessoas usam, fica tambem, fica bonito. Mas, olha o status por isso aqui. Esse negócio aqui era pra ficar, sei lá, bonito, né? Pra dar uma quebradinha, gente, eu também comprei essa saídinha de praia. Deixa eu botar aqui. Eu vou usar ela de ladinho. Ou de frente, né? Tanto faz, olha só de frente. Não, vou usar de ladinho. Certamente de ladinho. Ela fica assim, dá pra usar mais pra baixo também. E vamos para o nosso último biquíni. Gente, eu já volto. Ele é dessa cor aqui e eu já volto. Gente, olha só. Esse aqui foi o meu biquíni preferido. Gostei do corte da calcinha dele. É aquelas calcinhas que levanta bobum. Eu não vou mostrar atrás, né? Eu já disse pra vocês. Mas, olha, ele ficou o tamanho certinho pro meu peito também. Ficou muito bom. E outra coisa que eu achei muito bonitinha nele, gente. Olha como que é atrás. As cordinhas. Olha aqui. É de frufruzinho. É muito fofo. E, gente, as comprinhas foram essas. Vamos só agora ver o resultado da boca. Se deu diferença, se não deu diferença. Vou só colocar uma blusinha, gente. Pra poder finalizar o vídeo pra vocês. E... é isso. Tá. Ó. Esse é o resultado final com gloss. Pra ver se aumentou a boca. Pra ver se não aumentou. Ou... Sei lá. Gente, ao meu ver, eu não vi diferença nenhuma. Mas... Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostaram, já deixe seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Comenta o que você achou do vídeo. O que você achou das comprinhas. Compartilha com seus amigos, gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Nossa senhora, me deu uma ranhãozaça aqui. E... E aí... E aí... E aí... Obrigado.